Sou romero nordestino, devoto de meu padrinho Todo ano venho e volto e nunca sigo sozinho Depois que pago a promessa de graça minha alma está cheia Pois visitei o lazer e a mão de Deus das candeiras Pois visitei o lazer e a mão de Deus das candeiras Pois visitei o lazer e a mão de Deus das candeiras Pois visitei o lazer e a mão de Deus das candeiras Pois visitei o lazer e a mão de Deus das candeiras A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL